A segunda semana, a Organização Mundial de Saúde, a muito co-governo do Ministério do Saúde, na agência internacional Unicef e Timor-Leste, realiza um encontro nacional no Internacional, onde a revisão para a atingir o programa de imunização na gestão de vigilância, durante o implemento do Timor-Leste durante década de rua. A reunião hoje, nós notamos, é de um grupo de participantes, de organizações nacionales e internacionales, refletindo a importância de este review e a visão que a gente holde juntos para um dia de Timor-Leste. Nós sabemos que imunização é uma das mais custo-efectas public health intervenções disponíveis, oferecendo excelente valor para investimento. E nós já tivemos, durante a regional committee meeting, Excellency, um evento no 50 anos do EPI Programme que nós observamos, onde Timor-Leste reconhecido e congratulação a todos nós, quando celebramos os 50 anos. Nós sabemos que é um dos mais poderosos tools para evitar doenças infecciosas e salvar muitos anos. nos últimos anos, Timor-Leste reconhecido com o EPI Programme. Echando-se uma grande grande publicidade milestona. O país continua a mantém a polio-free status desde 1995. Eliminado e certificado por maternidade e neonatal tetanus em 2012. Echando-se a eliminado e certificado por measles eliminación em 2018 e rubella em 2013. E, após os desafios infinitos desafios que foram postados pela Covid-19 pandemia, representante Unicef e Timor-Leste, ATT, deliberação que se revisionou, sei tudo o que foi a recomendação de a Serviço de Saúde e Timor-Leste. I want to thank the World Health Organization for the financial and technical inputs toward this review. I also wish to acknowledge the external reviewers from NCIRS, Unicef Regional Office, US CDC Atlanta, WHO Headquarters, WHO in Bangladesh, and MOH API in Indonesia, who are supporting Timor-Leste in this process. This is a very joint effort that we are undertaking here. I also acknowledge the ongoing support from Gavi for all the contributions to immunization in Timor-Leste along many, many years. If you remember, the last API review exercise was conducted more than eight years ago. Thanks to the depth of the process, remarkable recommendations were made at that time, which contributed to changes and improvements in the API program implementation, including improvements in the routine immunization and outreach activities, and the upgrading of the cold chain system. Yafaten Hanessan, Vice-Ministro Fortalecimento Institucional da Saúde, informa, importância em você revisar a UNE, ato contribui ideias, no recomendação ou de desenvolver plano estratégico F1. N criticallyaro, how do youapa? And instead, concretely, Iju, Michigan, the plan for these 2 years and our hospital요. We are interacting with the active patients, Então, o programa de imunização, o NEB implementa desde o Restaura Independência Torre Louron, Timor-Leste, mantém livre Rússia Polio, Elavi, Netatanus, Maternal, Neonatal, Sarampo e Urubela. A tua tinta livre na Fátima Rússia Moura Siracné, Macauê Rao, o governo Timor-Leste, inclui parceiros Sira, se e continua esforço a dia de Cliutã, Serviço Saúde e Timor-Leste.